ei 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 na zoeira a gente é mestre na zoeira a gente é mestre vamos hoje zua na faixa de pedastre solta a vinheta, saiu a arrombada eu to com frio já sumiu o meu pim pim Hoje é coisa, vai dar treta! Três boiolas de jaqueta! Chupisco completo! Triuviato! Vou falar uma coisa tola! Atravessar sem tropeçar na rola! Vou falar uma coisa tola! Atravessar sem tropeçar na rola! A linguiça! Gigantesca! Quem contou foi minha irmã! Quem é broxa tá na unição! Pinto moleca! Batendo em brecha! Vou fazer uma luta! É cabelo ou é peruca? É cabelo ou é peruca! Bem zoado? Bem zoado! Espiga ali em milho! Espiga ali em milho! Está tudo acracolante! Vou mandando uma prosa! Quem quer mamar é o de rosa! Quem quer mamar é o de rosa! Bem gostoso! Bem gostoso! Nariz na barriga! Nariz na barriga! Suco de laranja! Ei! 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 Tá passeando desde a barra funda! Tá passeando desde a barra funda! Com o cachorro na mão e a cobra na bunda! Com o cachorro na mão e a cobra na bunda! Ei Piton! Abaiacu! Narja cuspideira! Ei! 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 Ei Ei! Veio da combi mando um pitty t accent! Ei! 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 us a minha colher de pau Sem prender o fundo Com manteiga Pra não grutar Fiorino Branca, vou falar pra tu Hoje tá com sorte, vou te comer no baú Mantrava a presa Tira os bancos, a rola não capa Pra aquecer no inverno ele faz diferente Toma chá de picar pra garganta ficar quente Toma chá de picar pra garganta Toma açúcar Ô melasso O melzinho Ei, japa não me leve a mão Achar sempre o câmbio e nunca o bilau O bilau é Igual mais tomática Só um pino Essa não vou sair leso Essa não vou sair leso Moto rebaixada pra aguentar o peso 80 toneladas Tá aguentando O cardã Pode ser que não admita Pode ser que não admita É a Ludmilla que engoliu a Anitta É a Ludmilla que engoliu a Anitta E o Scooby Na mamada Vou rimando com o Lombra Vou rimando com o Lombra Usar chapéu pra deixar o pau velho na sombra Bem descansadinho Relaxado Ei, ei, ei Ei, ei, ei É a esquina da emoção É a esquina da emoção Todo mundo chupando a espiga do negão Todo mundo chupando a espiga do negão Mesmo sem dente Mesmo sem dente No sabuco No sabuco Nebulha a milho Bem gostoso Parou em cima Falou coleque Parou na faixa Falou coleque Igual o bairro todo Tá em cima da tua mulher Usa capacete Vai esconder o chifre Sai da faixa Seu vagabundo Vai pra trás Vai pra lá É a esquina da faixa Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Está sempre traficando o pastel de flango